Nossa, olha lá! Cavalo! Enorme, enorme dourado! Nossa senhora, olha! Vem Maria! É de arrepiar, viu? Olha lá! Nossa senhora! É um senhor dourado, viu? Rapaz, do céu! É muito peixe! Rapaz, é o pai dos moleques aqui! Nossa senhora! Entrou dourado aqui! Entrou um peixe aqui! Ai! Tá vindo aqui! Dourado, hein? Toma com isso que é artificial! Olha lá! Olha lá! Bonito! Caramba! Escapou! Ai! Bonito dourado, cara! Escapou o dourado! Puxa vida! Ai! As marcas dos dentes dele, cara! Mas tá bom! Vamos tentar... Pegar ele de novo! Ele não, né? É outro, né? Bonito dourado, hein? Que dó, hein? Beleza! Entrou um dourado aqui! Ai! Pulou! Fazer o possível para não pular muito! Bonito dourado! Bonito dourado! Problema que ele chega muito forte aqui pro próximo! Ele salta! Esse é o maior problema! E aí ele escapa! Aí tá aqui! Não esforçar muito aqui! Vai soltar! Vai soltar! Nossa! Bom dourado, já! A gente dá uma olhada primeiro como é que ele tá fisgado ali pra gente saber se podemos esforçar um pouquinho mais ou não! Tá bem fisgado! Deixa cansar bem! Amarelão! Amarelão! Tigre do rio! Deixa cansar bem! Belo dourado, cara! Que belo dourado! Que maravilha! Meu Deus do céu! Pescar não é fácil! Mas... Aprender... É sempre importante! Vamos usar o trava-peixe porque senão... Pra machucar o peixe tem força! Dourado é... Peixe que tem força! Essa alça aqui é pra gente colocar a mão dentro! Por quê? Porque o trava-peixe quando você vai colocar na boca do peixe o peixe dá uma cabeçada aqui ó... Uma queixada aqui o seu equipamento escapa da mão e cai na água então... Você colocando a alça aqui é... Garantia de... Você não perder o equipamento! Douradinho! Opa! É... Dourado! Olha o que ele fez com a isca! Dourado na isca artificial! Liberar ele! Pra ele ficar bem grande! E vocês que estão assistindo! Capturar ele, tá? Não quer soltar a isca! Já já eu libero você! Ai! Estragou toda a isca! Olha o que ele faz! Olha o que ele faz com a isca! Tem força ou não tem? Se pega um dedo... Já era! Aê! Coisa bonita! Muito bom, né? É... Vamos liberar ele! Que ele já está bem cansado! Aê, Dourado! Pra todo mundo ver! Você conhece todos os segredos do rio, né? Aê! 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 Obrigado.